Vamos lá, tema, energias renováveis como solução para a crise climática. Não sei se vai dar muito certo o nome do aluno. José Cícero Gonçalves. A inscrição, 22, 17, 12, 23, do 8 de 2023. Para a crise, soluções renováveis. Vamos lá. Só que não tem esse negócio, não tem apagar lá não. Vai, vamos lá. Atualmente, o cenário para energias renováveis. É de muita variedade. Como as já conhecidas fontes. De condição hídrica eólica. Não sei se tem hídrica. Eólica. Eólica que é mais. Solar. Solar. E o decomposição. eólica. Eólica. Solar. Eólica. Essa é isso, é, contenção, de fonte, de energia, né, já estão, a disposição, na vida, feita, contemporânea, da sociedade, tarde, ah tá, é uma redundância, mas seria só um teste, do século, enfim, é, mas, isso, para, geração, dessas, de novo, fonte, fonte energética, ainda, é, custoso, e também, sofrem, sofrem, é, muito, para, se desenvolver, pelos, é, interesse, em ter, é, interesse, das, das, grandes, e, companhia, 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 Ela e... Indigia Tradicional. No qual... Querem... Querem... Permanecer... É... Ou... Mano... Mano... Por... É... É... De não... É... 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 Abrir... É... É... Espaços... Para... É... Novos... Com... Coventos... E... É... Tudo... É... Que... É... 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 Tem uma qualidade de vida melhor Segura Segura Para Vem Em Vamos Aham 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 A peva E Campanhas para o desenvolvimento desta prática ainda fica contida em uma seletividade da população aos poucos o processo será inevitável para mais novas já são mais isso agora agora a coletiva hábito saudável para compartilhar essa experiência com tudo isso não depende apenas do governo esse interesse deve ser de rolar para proporcionar uma naturalização de atos lógicos que consigam explicar com base 2 3 4 é o quanto de 16 também o 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